Ai que louco, cara Se liga Que louco, a cena Olha aqui Que projeto top Que louco, cara Salve, salve 7.0 Tubers Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal 7.0 8 Hoje o palco é o Meg Space Aqui em Minas Gerais Sempre é bom poder vir aqui Encontrar meus amigos mineiros Que acompanham muito a 7.0 8 Vídeo de hoje, aquele estilo legal que vocês gostam também Aquela cobertura de evento Onde eu saio filmando os carros, trocando uma ideia com a galera Mostrando os bastidores, imprevistos Curiosidades e por aí vai Então, vamos nessa Prepara pipoquinha aí, bom filme a todos E vamos que vamos, porque hoje Expo baixos aqui no Meg Space vai Bombar, vocês vão ver, muito carro legal Vamos nessa Pois é rapaziada, vamos começar os trabalhos aqui Fazendo aquele rolezinho top Eu tô meio ruim da garganta ainda Galera, eu tô tão ansioso, mas tão ansioso com a garagem O que que tá acontecendo? Eu tô Com ansiedade a milhão e Fiquei até zoado, cara Fiquei até zoado esses dias Faltam poucos dias aí pra gente poder fazer a inauguração Da garagem 7.0 8 Aí você sabe como é que fica, né? Ó, esse parceiro aqui ganhou numa ação esse carro Golfão Zero, zero, zero de tudo O legal aqui em Minas Que a gente consegue filmar muito Fiat, cara Isso que é o bacana, né? É muito Fiat montado Esse aqui tava no hotel Que eu tava hospedado também Então você consegue Ter acesso, assim, a muito carro diferente, né? A parte de Fiat Ótimo, é multimarca, né? Ó o exemplo do E30 montadinho aqui Mas o Fiat aqui Domina 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 Geral Aí nós vamos fazer aquele rolezão A galera tá chegando, ó Agora é Acho que é nove e meia da manhã Mais ou menos Olha só Pega Do jeito que a gente gosta, ó Aí tá no estilinho, viu? Tá bom Bom, tudo bem Vamos fazer aquele bem bolado De ir por fileira Melhor, né? Vamos por fileira Pra gente sair mostrando o carro da rapaziada Isso aqui eu vi chegando Tava na estrada A gente encontrou com o parceiro também Aí que eu falei, ó Vocês pedem tanto pra me gravar palio Hoje fica tranquilo, viu? Você que é fieteiro aí Vai gostar Vai ter muita ideia pra pegar Olha que legal Fiat não vai faltar hoje Fica tranquilo Fiat não vai faltar Aí, mais um palio aqui Bem bacana, né? Leca, muito Fiat, viu? Pessoal gosta bastante, né? Pessoal gosta bastante de ver Fiat Então aqui Vocês vão encontrar bastante Fiat montadinho Um ambiente bem legal Aqui já foi palco de vídeos Bem viralizados, né, galera? Aqui a gente já gravou tanta coisa Teve tantas matérias É, bicho, muito tempo Muita matéria que foi viralizada aqui nesse espaço Bem legal O pessoal sempre recebe a gente com muito carinho aqui, né? Ó, ó a chevezinha Aqui que legal, ó Projetinho diferente Chevezinha diferenciada, ó Isso aqui é legal, hein? Eu gosto Ó Eu gosto, hein? Beleza? É o pessoal do Carbaixos Tamo junto, viu, rapaziada? Bom evento aí Eventinho de boa Por enquanto sem som Daqui a pouco a galera vai ligar o somzinho aí, né? O normal Mas vamos aproveitar que não tem som E vamos trocando essa ideia Tudo certo? Tudo bem, gente? E vamos trocando essa ideia Agora Olha só isso aqui, cara Não Palinho Daquele jeito Ó No esquema Malandro Olha só Que figura, cara Que figura E aí, rapaziada? Tudo certo? Sua alegria? Sua alegria De quem que é essa joia aqui, cara? Vocês sabem? Não, rapaz Saiu Rapaz É diferente demais, né? Corcelzinho, ó Quatro portas Cara Olha só, galera Ah, eu gosto de ver esses antigos montados também, viu? Na suspensãozinha a ar, né? Ah, mas tem que ser, né? Pra andar assim, né? Tem que ser Vocês são de onde? De que lugar? Viçosa Viçosa Dá uns 200 quilômetros pra cá? Deu 272 Olha, quase 300 quilômetros Agora vamos mostrar esse cofre aqui, ó Que dá até pra Olha isso aqui Você não vê um pozinho no cofre do menino, ó? Olha Rapaz, é no talento O pessoal gosta bastante de Fiat aqui, né? Os mineiros gostam de Fiat Valeu, pessoal Bom evento pra vocês aí, tá? Vamos nessa Eu vou também já Daqui a pouco preparar aquela aguinha Porque senão a voz vai embora E olha aqui que legal, cara Olha isso Que bacana Beleza? Bom demais De quem que é essa joia aqui? É com nós não Mas o moço assim Você viu que tem um e-drive aí, né? Então, cara Eu tava vendo aqui Colocou um e-drive, né? Ó Turbininha Turbininha É aquele kit padrão, né? Que fala, né? Já vende prontinho Só colocar Pô, tô curioso pra saber Qual a cavalaria que ganha Que isso aqui, né, cara? Rapaz, depois eu vou ver Se eu troco uma ideia com ele Pra ver Andar eu sei que anda Porque o amigo meu É? Já teve exemplo de alguém? Já? Já? Anda bem? Pô, tô curioso Depois eu vou tentar achar o dono É um kitzinho, rapaziada Ó, já vem montadinho Só plugou Colocou Turbininha, ó Bem pequenininha Aí, que legal Palinho bonito, ó Chique Tô curioso agora Vou ver se eu troco uma ideia Com o dono depois Valeu, rapaziada Bom evento aí Tamo junto aí, mano Aí Tem de tudo, né, galera? Que eu falei pra vocês Esse é o bacana De ir pra evento, assim Sabe? Ainda mais nesse formato Esse formatinho Que você fica trocando ideia Aí quando a gente tem sorte De encontrar o dono Já chega ali Já troca umas ideias Já tira as dúvidas Já tira a curiosidade É bacana É bem legal Vamos baixar a joia aí, meu parça Beleza, gente? Tudo bem aí? Olha, joia É o que eu falei pra vocês Que aqui vocês iam encontrar Bastante Fiat Tá aqui outro exemplo, ó O ninho baixo no estilo, ó Olha só Aí tem 10 cavalos a mais Aí é 10 cavalinho Comprovado em dinamômetro Olha essa interna Que legal Vem o original assim? Essa interna Vem o original assim? Não, não É do Palio Sport Do Palio Sport, ó Pegou a referência Tamo junto, viu, irmão? Bom evento pra vocês aí, tá? Tudo bem? Legal Do Palio Sport Combinou certinho Olha isso aqui Que brinco que tá, mano Esse Unifire, ó Olha que brinco que tá É seu? Rapaz, tá o brinco, hein? Ó Rodinha Na altura E pronto, ó No rolê Você não vê Ó, só tem um adesivo original Pra você ter uma ideia Clean Olha que fino que tá, cara Tá fino, hein, meu parceiro Parabéns, viu? Tá fino Oi, e aí, pessoal? Só alegria? De boa, de boa? Maravilha Vamos, lógico Vamos lá Rapaz, tá fino demais, hein? Olha Que talento, cara Rapaz, é muito zero Esse tá na quina, não tá? Não tá? Como é que chama? Como é que chama aqui? Tá na quina? Na quina Na quina Quando fala tá na quina É que tá lisão Liso, liso Tá na... Ó, tô aprendendo, ó Tá na quina Ó Você é aí, ó Vai dizer que esse aqui É o único dono na família? Ou não? É o único dono Rapaz, mas tá muito zero, véi Rapaz Parabéns, viu, parceiro? Vamos fazer uma fotinha? Vamos lá, então E esse aqui Vectra B Vocês sabem que eu sou fã, viu? Nossa Sempre que eu Que eu Tô falando igual a Mir Nossa Sempre que eu encontro um Eu gravo Eu fiz até uma matéria No outro evento que eu fui Mas vamos lá Ó Vou marcar daqui Vou voltar na outra fila Depois eu sigo adiante Porque tem muita coisa interessante Pra mostrar pra vocês Tem até O palão de arrancada Agora Para tudo aí, vai Deixa eu te mostrar Essa dupla aqui Para tudo que é Essa dupla aqui De Santanaquanto Olha isso, cara Já mostra pro teu amigo Que gosta de Santanaquanto Porque aqui chegou, viu? Ó Que coisa mais linda, véi Na dúvida vai de Orbital Que não erra E essa aqui Eu já mostrei algumas vezes Esse carro no canal Essa aqui já saiu Em outros Em outros vídeos da 7008 Rodinha da Land Rover E aquela coisa, né, rapaziada? Santana é Santana Tem caixa de roda à vontade Pra você se divertir E é bonito, hein? Não tem erro Aqui é montar e Cair pro sucesso Não tem como errar E aí, ó A galera chegando Todo mundo vai fazer um rolê Pra ver os carros Pegar ideia E o evento serve pra isso, né, gente? O evento serve pra você Pegar ideia E fazer amizade Tirar dúvida De projeto Porque aqui, de repente, ó O parceiro tem um civic Ah, mas tem um macetinho ali Pra baixar o civic E tal Que não sei o quê Enquanto o proprietário Já bola uma ideia E já era Olha lá Olha a carretinha aqui Era uma vez Uma salveira quadradinha Que se transformou agora Numa carretinha E um Outlander baixa Esse aqui também é difícil ver Outlander baixa, cara Realmente, é difícil O quadradinho Que não pode faltar no rolê Voyaging GL Suspensão Castor pelo jeito ali Tem um adesivinho Alô, Castor Sep na frente Castor que fez uma surpresa Pra mim Vocês viram aí No vídeo do Celta Você é louco Kit câmb... Ah, não Vou aproveitar Que eu tô na frente De um Celta Tem agora na Castor O kit 7008, tá? Kit com câmbio plate, cara É gringo Pra carro nacional É a Castor inovando Levando Mais qualidade Levando Alternativa, né? Solução Pra você baixar teu carro É... Castor é castor Ó, eu tinha mostrado até aqui Ó, os palhos Essa duplinha legal E vamos lá Vamos subir Porque tem uma galera Lá em cima Me esperando Assim que eu cheguei Eu já olhei E falei Relaxa Que já já eu chego Viu? Sobe pros parça Só de boa Tomando aquele refri Esperando a rapaziada chegar Fazer a resenha E marcha Valeu, gente Obrigado, viu? Tamo junto E vamos continuar Continuar que o negócio Tá bom Viu? E aí, meu brother Opção de Fiat Hoje não falta Vocês vão ter Muita opção A saveirinha Que não pode faltar No rolê Olha Todo mundo tomando Um cafezinho De boa Bom, bonito e barato Bom, bonito e barato É o BBB, né? Tá certo Valeu, gente Obrigado por terem vindo aí Viu? No passeio A hora que você quiser Meu parceiro Fechou Vou chegar lá Já, já Olha só Essa aqui também Eu já gravei Em outras edições aqui Inclusive no Megaspace mesmo Onde eu tava Que no caso é aqui Olha aí Ah, é impossível Não fazer uma imagenzinha, né? Projetinho Projetinho que Leva algum tempo Mas é natural Olha aí o polinho No chão Rodinha daqui, ó Olha lá, ó Olha a diferenciada aí, rapaziada Gostei, hein? Agora aqui, ó Isso aqui pra mim Sem sacanagem Se um dia eu tivesse um palio Eu ia fazer exatamente isso Roda Do linha No palio Conjunto perfeito Aqui, ó Não tem erro Aqui é não errar De jeito nenhum Olha isso aqui Como é que fica bonito Ó, você tem dúvida? Ah, eu tô com palio Não sei que roda Que eu vou colocar Isso aqui, ó É pra acertar, viu? É montar E só ver os flashes aí Na rua Nos eventos Só ver a galera Nos cliques E vamos no rolê Vamos nessa Aí tem as naves, né? Você é doido Isso aqui é barca, ó Ó Barcona Também aqui é Roda e chão, meu Não tem muito o que discutir, não Aqui, ó Aqui é roda e Beleza? Aqui é roda e chão E Vai pro abraço Esqueça tudo Nossa, tem muito carro bonito, hein, rapaziada Vocês vão ver aí Uns que tá pra vir também E olha só aquilo ali O estande da Castor Meu Daqui a pouco eu vou colar No estande da Castor ali E nós vamos travar tudo Porque eu vou mostrar pra vocês Um antiguinho Que tá ali Pô, o parceiro Vem pra Arrepiar mesmo Aquilo ali foi pra acabar com tudo Ai, que chique Polinho também não tem erro, né? Ó Tetinho solar Esqueça Aqui também é sucesso Ó a roda diferenciada Galera de polo Eu vou falar pra vocês Eles são criativos, viu? Os caras montam com umas rodas diferenciadas demais, mano Gostei, gostei Pô, meu parceiro Quanto tempo Bom te ver Igualmente, cara Um prazer receber vocês aqui de novo Saúde e prosperidade aí, viu? Nossa, eu passo uma pandemia Com saúde Agora é tranquilo Agora é só correr atrás É só nós É Vamos lá Sempre é bom poder rever aí os amigos Contratantes de evento também A gente encontra bastante Ó, rapaziada Agora Depois de mostrar esse palinho lindo aqui Eu vou mostrar pra vocês O que é um ômega liso, viu? Olha aqui É bom gosto, cara E outra Receita também que não tem erro Assim, é um negócio que você vai pôr Não precisa que tenha ômega Você vai fazer isso aqui, ó Esqueça É igual a receita do palio Ó As Powertec 20 Pneuzinho ali, ó 215, 30 E já era, fim Esqueça, viu? Baixou Tá feito E pensa num carro zero Ó Esse é doido Esse aqui é bonito demais E aí, rapaziada Tudo certo? Aí é outro nível, né? Ô Pensa nos carrinhos zero, né? O menino tem a senha, né, cara? O menino tem a senha O menino tem a senha Ó o Voyagin também Os dois é seu O ômega liso De quem que é ômega? Ômega liso Rapaz, tá muito zero seu ômega Parabéns Parabéns, parabéns E você tá com o Voyagin Esse aqui é o Plus mesmo? É? Aí Também que lançaram Essas rodas aqui 18 Veio pra ficar, ó Olha isso aqui Como cai Cai como uma luva, filhão Top Que dupla, hein? Ó Coisa mais linda Pessoal, bom evento, viu? Tamo junto aí Parabéns Um abraço aí Catraca e toda rapaziada Eu acho que eu conheço vocês Há uns sete anos Faz uns sete anos Que eu conheço Rapaziada aqui do Catraca Espero vocês um dia Lá na garagem Devei uma visita, né? Pô, sete anos No mínimo Tem que fazer uma visita Lá na garagem pra gente Valeu, gente Obrigado, viu? Obrigado Ó Como tem um espaço aqui Rapaziada Eu vou travar aqui Depois eu volto Mas antes Vamos pegar essa fila aqui, ó Olha lá Olha aqui Faz a conta Quanto de grana tem nessa fila? Olha O Santanão Veio pra roubar a cena também Rapaz Que fila, hein? É as naves chegando, viu? Olha Olha lá Vou até ficar quietinho Esperando espaçar Ah A BM com essa roda aí também, ó Não tem erro não, viu? Olha que bonita, cara Você é doido Ó Que isso, hein? É A galera chegando Bem Mas vamos Mostrar esse chevetinho aqui Já vamos para o outro lado Que vai ter muita coisa boa ali Pra mostrar pra vocês também Olha o chevetinho Que da hora O motorzinho Aqui ele fez um cofre limpo também, ó Na medida do possível Ó Ficou legal, hein? Porta-malas que não cabe mala Não é? Isso é delete Porta-malas Já era Valeu, parceiro Vamos continuar por aqui, então Nossa Olha só o gravão do Pega, velho Aí é gravão, hein? Faz tempo que eu não ouço Essa frase Tá Pega Olha aqui Nossa, as rodas As rodas é lançamento, hein? As rodinhas aqui é lançamento Que eu tô ligado Nossa Que chique que ficou Agora vamos passar aqui no Beleza, irmão? Beleza? Desculpa Atrapalhei a foto do parceiro Vamos passar aqui no stand da Castor Pra mostrar as joias Tem muita joia aqui Viu, galera? Aqui tem joia Inclusive essa Summer aqui Meu Olha aqui Olha isso aqui Vou falar, viu? Esse aqui é colírio, cara Faz frete aqui? Nunca Nunca que faz um frete Nossa Que coisa mais linda Essa aqui também é super conhecida já Um dos eventos É um carro que eles usam aí Pra demonstração também Da suspensão e tal, né? E aproveitar Manda um abraço pra Castor Patrocinador da 7008 Sempre com novidades Vocês viram aí no vídeo do Celta O cara, olha só o compressor Isso Tá, bicho O tamanho disso aqui Vocês viram aí no vídeo do Celtinha Lançamento aí, ó Suspensão com a torre Com camber plate Pra você poder regular Ali a cambagem do seu carro Ó, a Castor Fez uma surpresa pra mim Das grande, viu? Beleza, pessoal? Só alegria aí? De boa? Meu Isso aqui é fora da curva Calma que eu já vou mostrar Antes vamos nessa A3 Linda também aqui Que é um carro Que me chama bastante atenção também Agora Para tudo que você tá fazendo aí Sabe aquela pipoca que tá estourando? Ó, no mínimo dá um pause no vídeo Dá um pausezinho no vídeo aí, vai É o tempo De você voltar E ver comigo isso aqui Rapaziada Olha só Que projeto top, mano Ah, isso aqui é fora totalmente da casinha Que absurdo de bonito, cara Imagina isso aqui andando como deve ser Cara Rapaz Ficou diferenciado, né, meu parceiro? Ficou diferenciado Não foi? Ficou Rapaz Aí é pra chorar mesmo Aí é, exatamente Ó Realmente Esse menino emagreceu demais Não, calma aí Pera, que nem eu, velho Rapaz E aí, meu brother É bom te ver Como é que tá as coisas Só alegria Cara, acompanha o seu trabalho Você é um cara show de bola, viu Obrigado, irmão Satisfação E ainda é um cara sortudo, né A mulher bonita com o homem feio Ela tem bom gosto É que nem eu lá em casa Ela tem bom gosto Ela tem bom gosto Valeu, irmão Boa noite pra vocês Tudo, irmão Tamo junto Valeu É, galera Olha isso aqui, rapaz Ó Chama no Santanão Você vai ver quando ele baixar, ó Quer ver, ó Ficou olhando Ficou olhando Ó Olha aí Você é doido, velho Nossa Cara, é tanto carro legal Que você não sabe Pra onde você olha Olha os tipos Que chegaram ali Fiat tipo Com teto Do Fiat estilo Esse aqui Eu preciso mostrar pra vocês Beleza? Que joia Joia, joia, joia Ó Que joia, mano Santanão Coisa mais linda Eu acertei? Acertou demais, mano É que nesse vídeo Até o postar Já foi ao ar Mas o vídeo sai hoje Onze horas Quero ver o teu comentário lá, hein Que eu vou responder O teu comentário Porque você veio me dar os parabéns Pessoalmente aqui Beleza, gente? Espero que você tenha gostado Tamo junto, ó E eu espero a visita Dos mineiros Lá na garagem 7008, São Paulo Quando tiver pronto Fechou Fechou E aí, brother? Só alegria, né? Tá fugindo um pouquinho Do sol aí, né? É, cara Vou mostrar a nave Da rapaziada aqui, né? Aqui E aí, pessoal? Firme e forte E com nave É, ó Os meninos Os meninos Tá como É só carro bem montado, viu? O pessoal não tá de brincadeira, não Olha que bonito E 30 Difícil de ver montado Aqui, ó Nave Aqui é nave, hein? Essa cor, então E aí Não para de chegar, mano Ó Leca Chegou uns carros ali Eu vi Dois Fiat T Porque eu falo pra você Ali é difícil de ver montado É difícil Mas aqui Mais difícil de achar, né? Então Aqui acha? Aqui acha? Ó lá Ó Aí, aí Eu já fiz matéria Aqui, inclusive Desse carro E daquele Bombou na internet Beleza? Bombaram na internet Bombaram Bombaram Esses dois aqui Matéria individualzinha Bem de boa E aí, pessoal Tranquilo? Só curtiram o domingão Valeu, gente Bom evento Ele trocou de roda agora Colocou as rodas diferenciadas Ô, meu parça Como é que vocês estão? Bom, graças a Deus Só o ouro Salve É só o ouro, meu parceiro Da hora Ô, eu me sinto Literalmente em casa Aqui com os mineiros Os mineiros Você é doido Esse cara recebe a gente Sempre com muito carinho Assim Olha isso aqui Da pista Pro rolê Se tem placa Não, não é Eu ia falar Se tem placa É de rua, viu? Que top, velho Que top Olha lá Olha o táxi Quer andar de táxi baixo Aí, ó Chique, chique Bem Vamos continuar então, rapaziada Vou lá pro outro lado Aliás, vou continuar subindo, né? Travei ali E vou continuar subindo Porque vocês vão ver Daqui a pouco O que que espera, tá? Eu avisei É vídeo pra você ficar colado Você colocar na TV E ficar assistindo com a família Se você tá com a família do lado aí, ó Eu quero mandar um abraço Pra família que assiste o canal Que marca a gente lá no Instagram Da família assistindo o vídeo Eu acho mais legal Eu reposto sempre que eu posso Beleza, pessoal? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Tudo jóia? Falou em família, ó Tá com a família aí, não tá? Olha lá Só foi eu falar com família, tá vendo? Família assiste o canal É isso, é isso aí Saúde e sucesso pra vocês, tá? Obrigado por terem vindo De nada Valeu, gente Obrigado Meu parceiro Você é namorado Da Eduarda É Ela assiste os vídeos Mas não deixa eu mexer nos carros até tarde Não, mas depois desse vídeo Ela vai deixar Não, não é possível Manda um recado pra ela Quer ver? Todo mundo falando aí, ó Não, manda um recado pra ela Pode comentar lá e falar, ó Ô Eduarda, deixa o Leandro mexer no carro Ajuda ele, pô Suja a mão de graxa, pô Aê, ó Depois dessa Esqueça, viu? Depois que a gente se encontrar de novo Você vai falar Valeu, gente Obrigado É só resenha, meu Olha 10 cavalos a mais Valeu, irmão Ai, ai, ai Pô, é resenha demais com a mulherada, né, meu Os namorados aproveitam Olha aí Ó 10 cavalos a mais, irmão Valeu, meu parceiro É a tropa, hein Cuidado aí, Leca, ó Aí, a tropa, viu? Eita, nós Olha Vem com o pau na mão Meu Deus do céu Hã? Você vem com o pau na mão? Não é bom Aí, olha Aí, olha o que chegou Beleza, pessoal? Tudo bem? Olha isso aqui, cara Olha isso E o cara aproveitar, ó, galera Lembrei, hein Mandar um abraço Para os nossos patrocinadores lá da AZ Acessórios Eles estão importando kits, cara De BMW, Mercedes, Audi Rapaziada, é a chance Olha, vamos para a fotinha Esse aqui, ó É tradição no MagSpace Fazer a fotinha aqui, ó Ó Oi Obrigado Bom ver o senhor novamente Bem-vindo aí Valeu E eles estão trazendo, rapaziada Vários kits Para você montar A tua Mercedes A tua BMW A tua Audi Aqueles As BMW com kit M Mercedes kit AMG Então dá uma olhadinha Lá no site DAS Acessórios Vocês com certeza vão encontrar uns kits animais, rapaziada Animais, ó E o pessoal já está montando aqui, ó Colocando umas rodinhas ali Inclusive é o lançamento que eu falei para vocês Chique Chique demais Bem, eu tinha parado naquela hora ali E aí Meu irmão, o motorista vai ficar hoje E aí É Caraca, hein Olha esse ônibus Eu estou só meando hoje É 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 Caraca Caraca Abraço, gente Tamo junto, hein Se você fizer um vídeo hoje falando que meu carro Eu coloquei os estímulos, eu vou dar noção cocão O original de fábrica Olha aí, ó Marcha Se liga Aí tá só o ouro, ó Pra vocês verem como é que acontecem as coisas, ó A gente tá gravando aqui, a Leca tirando as fotos E nesse momento ela tá liberando O vídeo no YouTube Liberando o vídeo novo do Celtinha, galera Não sei se vai dar pra ver por causa do sol Mas tá liberando o vídeo do Celtinha Nessa altura de campeonato, você que tá assistindo aqui já viu o vídeo Mas é assim a nossa vida É nessa correria, entendeu E aí nós vamos Na loucuragem tudo e Vamos nessa, vem, vamos continuar Eu tinha parado naquela hora ali Ô, fanaticar, tamo junto, viu Ah, quantos anos de amizade, fala pra rapaziada Só pra eles sentirem o drama Só uns 13 mais ou menos, né Só pra sentir o drama Esse aqui também já, ó 7.800 fechado, viu Você sabe, né Olha a joia, cara Tá vendendo, ó Tá vendendo Deixa o telefone aqui, ó Vai saber se você tá interessado em comprar uma Marajó Bonita, lisa Agora é a hora, viu Turbo 7.800 classificados Eita Rapaz Olha lá Rapaz, isso aqui é diferente Cara Quantas vagas ocupa? 6 vagas Rapaz, meu Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou lá mostrar pra vocês de perto Pois é, ó Marajózinho Tá no estilo, viu Pode ser sua 1.7 turbo Motorzão Rapaziada Eu tô falando que teve de tudo hoje Tá tendo de tudo, né Olha esse palinho como tá chique Ó Ó o parceiro aí de novo Beleza, gente Tudo certo Ó, mais nave chegando Cê é doido Cê é doido, rapaziada E aí, gente Tudo certo Belezinha E aí, irmão E aí, irmão Tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, bom demais Só alegria, graças a Deus, gente Só alegria, né, parceiro Boa Ó, vamos marcar aqui também Cara, o tamanho disso daqui, mano Olha lá O cara, daqui a pouco ele entra dentro da roda, véi Rapaz Isso aqui é cabuloso demais E aí, gente Beleza, beleza? Beleza, irmão Como é que tá? Rapaz, olha o tamanho disso aqui, cara Ó, pra ir no shopping é duas vagas Brincando Não, sem sacanagem Sem sacanagem Olha aqui, ó Ó, vou medir daqui, ó Vou medir daqui, ó Começando aqui, ó Um, dois, três Ué, suspensão a ar Quatro, cinco, seis Eita, pega Eu perdi a conta, filho da mãe Vamos de novo Vamos de novo aqui, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Ó, oito e meio Oito e meio Eu vou pegar um carro comum aqui, ó Difícil é achar um carro comum aqui, ó Ó, ó Vamos começar aqui, ó Tá na reta, tá vendo, ó Oito e meio lá, né Um, dois, três, quatro Cinco Cinco e meio Olha isso, cara Você é culpa duas vagas Caraca, mano Que loucura, velho Olha, eu nunca vi uma dessa ao vivo, não Eu só vi por foto e vídeo, só Caraca O negócio tá pronto pra guerra, cara Ah, eu vou abrir aqui, né O parceiro é gente boa Meu, o negócio é pra guerra mesmo, velho Olha como é que é Tudo rústico Rapaz Quem já viu um desse ao vivo? Isso aqui só tinha no carrinho de brinquedo, só, mano Olha, é tudo rústico por dentro, cara Ele é customizado, né Que loucura, cara Fala um táxi É seu? Você é do meu patrão, não é verdade É seu, fala que é seu É meu, é meu Fala que é seu Só eu que ando nele Ah, fala Fala que é seu pra dar aquele engajamento Só eu que ando nele Então é seu Olha isso, cara Que carro que é esse aqui? São Hanvi Do exército americano Se viu a guerra lá Aí importamos pro Brasil E o Tarsio Marcos lá em São Paulo Customizou ele Ele foi customizado pelo Tarsio Marcos Tem que o Semelhozinho dele também Lá atrás também tem Então ele foi margado Fizeram as portas Os bancos Puxuaram que os bancos dele É uma lata Sim Rapaz É top Então é nóis que não é ele Vai que brinca É seu Ô, para tudo no rolê também, né? Para Na BR Qualquer lugar Qualquer lugar Só chamar na buzina E ser feliz E motor? Que que motor que é aqui pra mim? V8 diesel V8 diesel Automático Automático Põe no D Rapaz, ó, peraí Eu tava aqui passando um carinho Eu tava conversando com ele Que é mau aqui no parceiro Ô, agora pegou mal pra mim Não, que tem sim Tem uma grade aqui, ó Eu conversando com ele aqui assim Eu falei Essa grade tá meio Tá macia Tá macia Ih, pegou mal pra mim agora, né? Pegou mal pra mim Tem ar-condicionado Tem tudo Tem tudo Ar-condicionado Banquinho ali Ô, você se importa de mostrar? É difícil abrir aqui pra ver o motorzão? Ah, eu quero ver Eu tô curioso, cara Olha lá, como é que tá? Em volta Olha isso aqui Será que chama atenção? Olha lá, é cheio de pino pra tirar, ó Olha lá Solta os pinos Desce o Isso aqui pra ver o nível da água de manhã Tem que fazer tudo isso Rapaz, olha o tamanho do motor, velho Eu então, diesel Bravo, viu? Aí colocou aqui o compressorzinho da buzina A gente trabalha com isso, né? Que são isso Sim Então aproveitamos Botamos um kitzinho Alegria, né? Pra assustar o povo E assusta, viu? Assusta Parabéns, viu? Dá uns parabéns lá ao seu Qual o nome dele? Romy da base Ô, Romy Tamo junto, viu? Parabéns aí Pela nave Você é doido Se você arranja pra ficar 2024, você ferrou Tá doido, velho Olha aí Olha aí Isso aí cega, né? Isso aí Tem base não Você clarela Olha aqueles prédios lá Caramba, inclusive Tá bexiga, velho Vai longe mesmo, hein? Nem tô vendo os prédios, direito Então Vai longe Pra caramba Trouxe um arranjo de 2024 Não saiu ainda Não saiu ainda? Tem pré-lançamento ainda na Ford E o cara vai Ah, confusca o brilho Ela é 2010 Transformada 2015, na verdade Transformada pra 2024 Esse kit aqui, ó Esse é o primeiro no Brasil Olha aí Esse modelo Essa frente aí, ó Não, mas não tira seu mérito, né? Ô louco Agora vai com um hammer gigantesco E um ofusco brilho Não ofuscou, não Não ofuscou, não Rapaz, ficou bonito também, meu parceiro Foi feito o alargamento das rodas, né? Sim Com os passadores Sim, pra vir mais pra fora Aqui, pra frente, daqui pra frente Aqui, ó Toda 2024 Foi trocado Paralama Capu Para-choque Parol Grade Tudo 2024 2024 Se você entrar no TikTok aí, ó Da Ford Ford Brasil Vai ter esse carro lá Não com essa grade, né? Vai vir com a cromada Mas vai ter esse carro lá Exatamente esse carro 2024 E não foi só estética, não Tá? Esse carro tá todo envelopado Material importado aí Melhor que existe Rapaz, tá a coisa mais linda, hein? Tem o pituritano também É muito medo da Tesla É aquele que inverte? Ah, não Aquele é o fixo Aham Não sei qual que é Rapaz, os caras gastaram uma bala aqui, viu? Aqui um projetinho de 50 mil, Alex Pra começar, né? Pra começar Brincadeira aí Só uma frente que gosta Cara, olha isso aqui Olha a traseira dela Coisa mais linda, né? Isso aqui é um kit Vem todo pronto pra ele Então, mas como é que funciona Nesse caso, assim? Vamos Curiosidade agora Vamos lá É Como você conseguiu comprar Um kit que teoricamente Não lançou ainda? Na verdade, o que acontece é o seguinte Vai vir pro Brasil Essa camionete de 2024, né? Vai vir pro Brasil ela Só que lá fora já existe isso daqui Então eles fizeram um kit Pra você transformar ela em 2024 Ah, mas isso é um kit Que você consegue Um kit que você consegue comprar Como se fosse um acessório Esses kits que a gente tem de AMG Isso, exatamente Você consegue transformar Com certeza Isso aqui é um bumper, né? Isso é um plástico Isso aqui é plástico Você aplica na tampa original dela As lanternas Elas vêm com as lanternas Todas pra você trocar Pra você fazer a troca dessas lanternas Ah, então é um kit isso daí, cara É um kit de 2024 É, ó Essa nós geramos em 2015 Lá no Instagram tem a transformação dela inteira A gente filmou a desmontagem da frente Sim E foi aplicando Esse Splendor lateral também é um kit Ah, eu entendi Eu entendi então Então, galera Vamos lá Só pra vocês Ele não fez, por exemplo, assim Ele pegou, cortou ali a frente E adaptou É um kit que já vende Lá fora Como se fosse quando a gente importa Os kits da M3, por exemplo Exatamente Só que ele fez isso na caminhonete Ai, que doideira, cara Ela ainda falta agora mexer nos bancos Os bancos é o próximo passo Sim E olha como é que faz Desparafusa É, você arranca toda a frente, né Aí eles vêm com uns adaptadores certinho Tem que fazer pouca adaptação Pura Ah, a gente tava falando aí, ó Rodrigão Rodrigão, a gente tava falando dos kits Olha isso aqui, cara Parol veio, parol grade Esse outro Detalhe, viu Nossa loja lá, a gente comprou os parafusos originais, Ford Pra poder ficar A gente comprou o kit de parafusos Pra poder ficar o original Rapaz Ou seja, ninguém fala que mexeu E aí essa Ranger, ela Agora apresentou farol de LED, né DLR e tudo E agora é o seguinte A gente fez reprogramação dos módulos A Ranger não aceita LED Então quem precisar também já sabe Que a gente faz reprogramação Pra poder aceitar LED Chique Deu trabalho Até o coração foi mexido Rapaz, aí não fica aquela luzinha chata no painel Nada, nada Parabéns Parabéns Chique demais Ó Aqui também é É chique, né Aqui tem nem que parar Senão é nem que falar Olha a joia Rapaz Liso Liso, liso, liso Vai ligar no controle Ligou no controle Desliga aí Quer ver? Ó, ó Ó lá Ó No controle Liga agora Liga aí Vai ligar No controle Dos meninos Dos meninos Dos meninos Dos meninos enjoados Viu? Pode se ligar Por favor Ó lá Turbo Cara, que tampa é essa? Diferenciada, hein? Essa daqui é do Jetta Também Tampa do Jetta? Do Jetta Vesticão Cara, tem muita coisa Esse carro aqui A gente fez uma parceria Com os mecânicos Aham O mecânico O Digurinho Fez toda a mecânica dele Forjou Fez tudo bonitinho Tudo ficou legal pra caramba A pintura foi feita Pra um parceiro nosso também Do Arte Retoque Ele pintou esse carro todo Do zero E a gente fez toda a parte De interno Montagem interna Elétrica Reformou o painel Esse é o único Passat original Que não tem um painel trincado Cara A gente colocou Olha o painel É o Golfinho? É o Golfinho Ai, ai, ai Golfinho Eu vou Estou atrás de um, viu? Estou atrás de um Cara, está muito liso Esse Passat, mano Olha isso aqui, galera Ele é pensado em tudo, mano Até a tampa atrás Na porta amada também Nossa Nossa, cara Olha que perfeito Tudo lisinho Só me deixa doido lá Porque eu estou montando Celtinha Inclusive, nesse momento Acabou de sair o vídeo do Celta É? É, roda Roda e suspensão no lugar Vou colocar todo o grafismo dele também Sim Suspensão no Passat original Tudo de pointer GTS, pointer Isso aí é difícil, mas acho A gente teve que confeccionar Ah, está incrível, cara Está incrível Vocês estão de parabéns, viu? Só jóia aqui na Expo Baixo hoje Olha isso, rapaziada Parabéns, irmão Parabéns Vocês são de onde? Custo Street Custo Street MG É que lugar aqui de Minas? É, em Contagem ali Perto do Carreco Contagem Vamos fazer alguma coisa junto um dia Vai montar alguma coisinha Vou montar Beleza? Vou pegar o Contagem Depois nós trocamos umas ideias Rapaz, o pessoal é igual Não vai precisar iluminação O acessório O envelopamento Da hora Tudo Não, os meninos é dedicado, viu? Os meninos tem a mão para fazer, viu, galera? Fala para você No controle Pô, os meninos tem a mão, viu? Para fazer Ó Antes de continuar ele para o outro lado Vou mostrar para você isso aqui, ó Olha só que conjunto perfeito de roda que ficou Acertou na roda também, hein? Acertou, acertou Rapaziada, se liga nesse material aqui Olha isso, cara Nossa, que cor louca Gostei Ah, Leco, aí, ó É tipo um bronze Nossa, que top Chique mesmo, hein? E vamos continuar Aqui na louca Beleza, gente? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Pega o fúsel Esse aqui eu acho que é do parceiro meu das antigas Viu? Que ele falou comigo lá embaixo Que tinha um bora Eu acho que é ele Esse aqui é do que tinha um bora? Não Não Ah Rapaz, tá bonito, hein? Tá bonito, tá chique também Ó, os carrinhos coloridos E marcha Aí, que legal Muita informação, né, galera? Evento bacana Evento gostoso Valeu, pessoal Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, até a próxima Obrigado, meu parceiro Valeu E aí, rapaziada Vamos continuar então, galera? Vamos Vamos setorizando, né? Que aí fica legal de mostrar Pelo menos a gente tenta rodar o evento Praticamente inteiro aí Vamos setorizando assim Que fica bem legal Nossa, olha a saltinha Que bonito que chegou Ô, irmão Como é que tá? Só o ouro Bom te ver aí, meu parça Vamos lá Vamos continuar Tinha parado aqui, ó E mais uno pra vocês Tamo junto Ô, meu parceiro Falou com a gente hoje aí, ó Saúde, viu? Pra vocês Valeu Bom evento Boa diversão Obrigado Beleza, irmão? Tudo certo? Ô, aí sim Representa, hein? Obrigado, meu irmão Obrigado, mano Que da hora, velho Ó Aí vem com a família Todo mundo no Beleza? Como é que tá as coisas aí? Tudo bem, meu parceiro? Maravilha Tudo bem, moça? Tudo jóia Maravilha Olha que paratizinha linda É Bonita a parati, né, gente? Olha que legal E vamos continuar Santanão Que é Pacho Tá aqui, viu? Ximarinho Tá baixo demais E essa aqui É que eu filmei logo no início do vídeo Ela chegando Cara, isso aqui andando é É bonito demais É bonito demais andando, viu? Beleza? Tudo bem? A estradinha Vamos agora? Vamos lá Ô, Celtinho Olha Esse aqui lançou projetor E cortou o teto Sem dó Vamos ver aqui o porta-malas Foi diferente, né? E aí? Diferente Diferente Esse aqui eu já filmei várias vezes Quando eu venho pra cá Mas é um carro que eu não canso de mostrar Mano Não adianta Esse aqui eu não canso de mostrar, não Porque o menino tem bom gosto Inclusive, ó Tem um adesivinho Da Tripe 7008 Há muitos anos que eu passei com o J2 aqui Cara O cara colocou a interna aqui De Mercedes Ficou top Olá Tudo bem? Como vai? Esse aqui eu não canso de mostrar ele Toda vez que eu vejo Eu falo Que eu tenho que mostrar Tenho que fazer um take aqui Vou mostrar pra vocês Que é bonito demais Olha ali Salve Pela ordem, mano Só alegria Só ouro, né? Maravilha Depois eu vou descer Pelo outro lado ali, gente Vamos andando aqui Aqui os carros estão mais juntinhos, ó Olha esse aqui Que curioso Ele Tem teto, ó Colocou um teto Aqui tá bem apertado Mas dá pra mostrar mais ou menos Se quiser, gente A gente vai puxar Aqui já dá Ó, 07 Número da sorte, hein? Diferente também Não costuma ver montado, né? É raro É raro ver O Minas é o único Não é? É difícil? É o único de Minas Difícil mesmo ver Eu não vejo com muita frequência, não Fala, meu jovem Vamos continuar Nossa, a galera aqui E aí? Beleza? Eles travaram o carro Um do lado do outro, ó Beleza? Só alegria Aí Fiat Tipo É raro ver montado Beleza? Ó, meu parceiro É raro ver, hein? Eu acho que tem uns três hoje aqui É isso aí, é de leilão É de leilão Os caras é fogo É de leilão, é de leilão Grava o Monzinha lá Vai lá dentro lá Monzinha tá bala também Vai lá dentro lá Monzinha tá bala De leilão De leilão é foda, né, mano? É leilão, capotado e roubado Nossa senhora Essa galera Eu vou observar, viu? Eles gostam da resenha, viu? Zero Isso é automático, hein? Zero Automático ainda Cadê a Leca? Olha a Leca Automático Tubarão automático Tubarão automático Você viu o negócio? É esse, hein? Da hora, pessoal Tamo junto aí, viu? Parabéns pela joia aí Os caras Não é uma resenha, mano Os caras é rica, filho Os caras é da hora É o que vale a resenha E aí, brother? Beleza, irmão? O que vale é a resenha, né? A resenha é o melhor de tudo Ó Cedo Nossa Olha Que Brasília Mais linda, rapaziada Ah, não Vamos aqui, ó Vamos aqui Vamos aqui Aproveitar que o dono tá aqui Rapaz Que joia, meu parceiro Parabéns Parabéns, irmão De verdade Obrigado, parceiro Valeu Parabéns Que joia, cara Legalzinho, né? Na pegadinha slamed Olha isso aqui, cara Meu Vocês sabem que eu quero montar um Herculee pra mim, né? Meu amigo Rigon Sabe disso E meu amigo Rigon sabe que eu quero montar uma Brasília, né, Rigon? Entra pra esse mundo ali Rapaz, eu vou ter um Eu vou ter um Eu posso mostrar por dentro aqui? Pode Não, esse aqui eu tenho que mostrar, cara Eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês Que ano que é a joia aqui? 75, velho 75 É? Olha isso, olha a galera Não Que brinco, cara Ali tá tampado porque tá sem fazer ali, sabe? Que brinco que tá Que motor tá usando ali? 1600 original Um cabrador só Não dá pra andar rápido, entendi Não, mas isso aqui é pra desfilar, pô Parabéns, de verdade, viu, parceiro? Valeu, valeu Que linda, rapaziada Sério Olha que joia Olha aí, é placa preta Essa aqui também, o chevetinho, placa preta Inclusive, eu fiz um vídeo no canal Mostrando passo a passo De como funciona uma vistoria de placa preta Como que funciona a pontuação Pra você ter um carro placa preta Tá? E é possível, assim, de repente Você ter um carro placa preta Por exemplo, com uma roda modificada Tá? Entra lá no canal Procura que você vai encontrar Onde a gente Mostra passo a passo De uma vistoria Bem legal Uma matéria bem diferenciada Então os meninos que vem com o kit, ó Ó o kit, ó o kit Alô, Dai, alô, Alô, François Valeu, irmão Valeu, irmão É isso aí, rapaziada Ó O ninho baixinho Na originalzinha Em breve vem umas rodas Faz a funeca E tá, ó, liso Aqui, ó GLS 1.8 Ó, fino o trato Eita, tão bom Ó, ele, ó É ele, viu? Beleza, gente? É Tá lotando, viu? Que domingo, hein? Que domingo Ó lá Vamos pro outro lado, galera? Vamos lá pro outro lado agora Mostrar as joias também? Vamos nessa, ó Olha o que tá chegando aqui O que esses caras tão inventando? O que é isso aqui? Chegando com peça O que é? Ué Tá chegando com peça aqui, velho Ó, enquadrou, enquadrou Ó o enquadro Tá chegando com peça ali, velho Ó, Eros, ó Esse aqui Vai pro meu amigo Eros Do pagode da ofensa Olha, Eros Olha como é que ele vai pro rolê, Eros, ó Tem que levar o mascote Senão não dá, velho Tem que levar Ó, manda uma Um abraço pro Eros aí Do pagode da ofensa Olha o Eros Pagode da ofensa Abração, mano Tudo junto Dia lindo pra viver Dia lindo pra viver Mostrando a pampinha Com o galo pra gente ver Eta, Eros, hein? Eta, Eros Quer aprender a andar baixo? Baixa escola Chama É muita resenha, cara Olha, bom ver você, meu brother Quanto tempo, meu Deus Quanto tempo aí Tamo junto, viu? Mais novidade lá, hein? Eu vou pro outro lado agora Você tá lá do outro lado? Vou lá Vou lá agora Beleza, irmão? Toca aí É, pã? Tamo junto Tamo junto Valeu, irmão Obrigado E aí, rapaz Ligou o som agora Obrigado por acompanhar o canal, viu? Tamo junto Saúde Prosperidade É nóis, irmão Obrigado Obrigado Aparecendo com a nossa As questões de qualquer pessoa Que tem carro baixo Obrigado, irmão Cadê a nave? Cadê a nave? Tá aqui do outro lado Ah, vou pra lá Vou pra lá agora Vou dar uma volta lá Fazer uma fotinha? Vamos Vamos lá agora Eita, nóis Olha lá Salve Olha Chama, meu filho Galera Sabe aquela calça Que vocês me zoavam no Instagram? Eu só usava essa calça Que não sei o que Ó Tá aqui, ó Coube certinho nele, ó Valeu, gente Obrigado, viu? Obrigado Prazer Tchau E nós tamo no caminho Mas eu não posso deixar De cumprimentar o parceiro Que acompanha o canal 7.800 E lançou umas rodinhas da Volvo Aqui na Saveiro E ficou filé, hein, meu parceiro? Bom te ver Bom te ver de novo Como é que tá as coisas? De boa, graças a Deus Show Vou mostrar o que você inventou aqui, ó Olha só isso aqui, galera Ó, chegou mais outra Chique demais, hein? Lançou da Volvo XC E é pra não ter erro, viu? Aqui, ó Fechou com chave Valeu Valeu Olha aí É logo a dupla, né, meu parceiro? Chama É, os mineiros tão que tão, viu? E a Lequinha tá ali também Vendendo um adesivinho 7.800 Agradecer o parceiro aí Tamo junto, irmão Obrigado Agradecer o parceiro também É 10 cavalos É 10 cavalos a mais, viu? Aqui vai, tá? Você vai acelerar depois Agora a roda é pião no asfalto Você vai ver depois Quando você colar, viu? Assim já anda Imagine com o adesivo É Os baixinhos tão aqui, viu? E vamos lá Vamos lá pro outro lado Eu fui pegar um Gatorade ali Pra dar uma Salve Fui pegar um Gatorade ali Pra dar uma Refrescada, viu? Beleza, pessoal? Pra dar uma refrescada Porque o negócio tá pegando Aí, ó o kit Ó o kit Galera Até os brutos Tão aí, viu? Se liga Tem logo dois ali, ó O cara tá vindo Rastejando Ó a fila de medição É a menina, ó Ó a fila de medição A galera vai Vai fazer medição Pra concorrer troféu Mais baixo Suspensão fixa Ou suspensão rosca Ou ar Olha Se liga, mano No Civic, velho Você é doido Olha que louco, galera Abaixo com força, viu? Top Beleza? Rapaz Essa é a galera da medição A galera que vem pra Pra medir as naves aí, irmão Beleza? Beleza? Pra medir as naves A cena Aqui lançou logo um tetão, ó No Golfão Acho que carro que será, hein? Fiquei curioso agora Lançou logo um panorâmico Vou colocar logo um panorâmico Olha aqui Será que isso aqui pula do chão, não? Isso aqui pula, hein, meu parça E aí, brother? Tudo certo? E aí? Pula, não? Rapaz Chique demais Valeu Olha o GSI Ah, galera Isso aqui me encanta também, viu? Aí sou fã demais, cara Olha isso Que GSI, mano Nossa Que coisa mais linda, cara A gente pegou um desse em Fortaleza Foi Que coisa mais linda E olha o kit que está puxando Aí é bom gosto Tudo bem? Beleza? Beleza Rapaz Vamos lá Olha os brutos, ó Vamos mostrar aqui Olha o tamanho Os arqueados ali Tudo certo? Tudo certo aí? Até caminhão tem, viu? Até caminhão tem no rolê E essa S10 aqui Com altura de Montana Cara, está muito baixo Olha só isso aqui, rapaziada Imagine o trampo que é Para deixar uma S10 assim É trampo, hein? E aí, meu brother? Beleza? Só alegria Tudo bem? De boa total Viu? Olha aí, ó Olha o nome aí, ó E aí? Como é que está? De boa? De boa? De boa? Bonito, hein? Top, top Beleza, parceiro? Tudo bom demais? Como é que está? Chique, hein? Fino, dá? Aí está fino demais Imagina na estrada Rouba a cena Que da hora, velho Parabéns aí, viu? Parabéns Top Parabéns aí, rapaziada Obrigado Parabéns pelas naves aí, viu? Valeu Tamo junto Aí rouba a cena, hein? Você é doido E, ó Não para de chegar a gente, ó Fala, Gabriel Da hora Não para de chegar a carro Que que você é doido Vai lotar isso aqui, mano É, vamos continuar Porque a nossa missão agora é rodar o outro lado O pessoal faz uns drifts aqui também Imagina você fazer um drift na descida Eu vejo os vídeos Eu fico de cara Falo, pô Os caras tem que ter o Tem que ter o dom mesmo, viu? Para fazer isso aí Se na reta já é difícil E é um sol para cada um aqui, viu, rapaziada? Aqui não tem meia sola, não É um sol para cada Eita, mas ligaram o som Agora lascou E aí, Joga? Você é doido, hein? Rapaz, nem sei o que falar Quando vê uns projetos desse aqui, né? Nem tem muito o que falar Olha lá O que está vindo ali Olha, se liga Olha, se liga E aí, Joga Agora estou trabalhando Agora Ah, estou vendo Agora Tira uma foto com o nosso aqui, ali Vamos, lógico, mano Vamos nessa Valeu, meu brother Até a próxima Até a próxima Tamo junto Daqui a pouco nós vai chegar ali, ó Naquela Scania monstra ali Olha só Que cena Vamos mostrar esse kit de perto aqui, né, rapaziada? Para vocês verem Olha que cena, velho Se liga Você é doido, cara Aí rouba a cena do rolê De qualquer jeito, hein? Se liga Ó Você é doido Rapaz Rapaz Aí É o sol de marra Pô Que? Pô De que? Você é doido Rapaz Vai Vai Ai, meu Deu Te viram Caralho 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 Rapaz, o negócio aqui roubou a cena, viu? Olha, rapaziada Como é que é o novo dialeto de Minas? É o novo dialeto? Esse é o Rafael Xavier, ele vai patentear É showleira Na hora que você vê alguma coisa que você vai gostar Não, showleiras Showleiras? Não, tem que ser no plural Showleiras O que que significa showleiras? Explica pra ele Show Muito top, entendeu? Muito top Tipo, tipo ali Tipo ali Showleiras Você bate o olho em uma carreira Você bate o olho Nossa senhora, showleiras Então eu vou tentar Eu sou paulista, tá? Vou tentar Vocês vão me dar uma nota Vamos lá, eu tô andando Aí eu, ó, tô andando aqui Tá bom com você? Ó, meu parceiro No Showleiras Tá, vou tentar de novo Peraí, peraí Peraí Calma, eu sou paulista, pô Tô aprendendo Calma aí, calma aí, calma aí Tô andando No Showleiras, rapaz É Consegui Showleiras 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 agora É o dialeto aqui de Minas Ó, zerou o game, hein, meu parça? Tá passando, irmão Você tá doido? Eu tava mostrando ali pra galera Eu falei Zerou, ó Olha, acabou com tudo É o novo dialeto de Minas É showleiras Vai pegar isso aí Esses meninos só inventam Ô, que top, hein, mano Satisfação demais Sou seu fã, irmão Tamo junto, mano Valeu, valeu Ali o kit veio pesado, hein, meu parceiro Daqui é naiva, né Rapaz Semana toda programando Pra poder acontecer Agora uma dúvida, né Como é que você colocou os carros lá em cima? Mano, dá um trabalho, hein Desengatar a carreta Trazer o reboque Passar um por um ali em cima A gente tem que soltar as manguilhas ali na frente É porque É um dia de serviço Cara, arqueado Pra poder levar Entra pela frente Entra pela frente Ah, você desengata Ah, entendi Então ele desengata Tira o cavalo Fica só a carreta Aí vem com a plataforma Encosta E vai E vai passando Saindo de ré ali, ó Isso mesmo O lugar não tem como não Por causa da altura Ah, mas ficou show, né Que ano que é o Volvo? Cavalo 2011 A carreta 2019 O Audi é 2017 E a Mercedes 2015 E ali, é rotado de 20 E 20 Os dois eram 20 Rapaz, aquela Audi também tá roubando Tá doida, não tá? A galera tudo entorpe o pescoço, né Quando passa Nossa, que carga chama atenção Chama atenção demais Aí é sonho, né É sonho É isso aí, mano É sonho É, cara E a internet mudando a vida De muita gente, né, mano É verdade Nunca imaginei na minha vida Que eu ia ter um dia, né É só agradecer a Deus, né É isso aí Você faz umas ações E tal também, né Faz umas ações O caminho até tá na ação Da hora É isso aí, rapaziada Saúde e prosperidade Pra você, viu, mano Amém Você também, aí Tamo junto Boa sorte nas ações aí E monta mais nave Pra não gravar Tamo junto Tá aí, rapaziada É isso aí, ó Showleiras 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 Você tá doido É as ações aí Mudando a vida Da rapaziada Ó, o importante é isso, galera É você chegar Fazer a parada certa Entrega o prêmio Bonitinho E vai fazer a vida também Aí das pessoas Mudar a vida De quem ganha Por exemplo, aí, ó Imagina quem ganhar Esse Volvo aqui Vai mudar de vida, mano O cara que ganha Uma Audi 10 Uma Mercedes Você tá louco Aí que da hora Showleiras Pronto Pronto Agora vai pegar Não vou tirar mais isso Eu vou sair falando Showleiras o vídeo inteiro Agora É a culpa é de vocês, ó E cadê o showleiras Do Fusion? Tá lá no estande Da Autocor Então eu filmei ele Eu perguntei pro cara Se era Esse aqui que era Do rapaz que tinha Vambora Ele falou Não Eu olhei No meu pensamento Foi sim Só tem ele aqui Depois não vou lá Se não Se você descer pra lá Você me fala Vou encostar lá Já já Showleiras Showleiras Olha o táxi Showleiras Vamos pro outro lado Olha a cena É, fi É os meninos, viu É os mineiros Fazendo bonito No rolê, cara Que evento da hora, né, cara Que diversidade de carros De projetos Só os trem doido É só os trem louco, senhor Nu Nu Só os trem doido Vou encostar no cantinho aqui Porque a gente tem uma missão Andar toda essa pista agora Já andamos de lá Agora vamos andar essa Mas antes Vamos mostrar aqui Os showleiras aqui Nossa senhora Pega esse Vectra B aqui, papai Olha Olha Se liga Rapaziada Que chique Você é louco Um mais bonito que o outro, cara Showleiras Bacana Bem Vamos lá Para a missão Eu avisei Vai ter Palio à vontade Para vocês hoje Para todos os gostos Viu Aqui começa a ventar Aqui nessa parte já Olha Não está baixa, hein, mano Chama, patrão Olha lá Olha lá Os homens chegaram Rapaz Não para de chegar a gente Chique, meu parça É logo a dupla Showleiras Deixa eu Na cena Aqui Tá aí, rapaziada Vamos começar por aqui Vou mostrar o carro Da rapaziada Aqui do lado também E nossa Está vindo muito carro Então Começa já A confundir tudo Que você vai mostrar Porque aí já Começa a ter carro O pessoal tira o carro Do lugar Aí vai para o outro Aí você meio que se perde Mas vamos lá Vamos Vamos passando na missão Aqui Malados Clube Vamos que vamos aí Rapaziada do Malados Clube Aí, ó Mais uma Você é doido, né Rapaz Encheu de verdade, hein Encheu de verdade Vamos passar por aqui Olha só a cena Essa aqui rouba a cena Do rolê, hein Ó Essa aqui Olha lá Choleiras Choleiras Choleiras, né Fala meu patrão Tchau, tchau 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 Vamos começar por aqui, ó Começar o rolezinho top Aí, ó Export diferente também Salve, meu parça Export diferenciada Isso aí Outro vectra B aqui Bonito, ó Salve, meu parça Só alegria Lotou, hein Nossa senhora Lotou Aqui os carros Estão mais juntinhos Ó o Santana Exclusive aqui Que chique Desculpa a tosse Desculpa a tosse E vamos andando Vamos andando Que tem Um carro mais topo que o outro Olha o alarme Olha o alarme Essa cor é diferente, hein Essa cor o Rodrigo da Z Tem uma dessa Essa cor aí é raro ver Muito carro diferenciado Galera Solzão estralando Muito palio Muito siena Coisa que a gente não consegue ver No nosso dia a dia Lá, né Aqui o pessoal monta Bastante Fiat Aí a resenha Forma Não vou ler, né Ballin', like it's game time Locked in when it's game time Yeah, I'm ballin', like it's game time Locked in when it's game time I put in work, couldn't wait for mine I got now, couldn't wait in line Game time Game time Locked in when it's game time Shoot from deep, like a Curry 3 And I go beast, like 23 Ten toes down, glued to the concrete And I do meeky to myself to find my peace Been ballin' a lil' bit Woke up feelin' rich Still remember days I had to grind to get a cent Still remember days when I spent a penny pinch Now this bank account is lit And it's up and it's stuck Just like Cardi said Same faces around me and it's Harley friend Say how you doing, but you all are dead Fibbing on the ground Yeah, you probably are Ballin', like it's game time Locked in when it's game time Yeah, I'm ballin', like it's game time Que rolê, hein, gente Que rolê É aí, já aproveita Comenta no vídeo o que você acha desse formato aí Olha os dois que eu falei pra vocês que chegaram Os três, na verdade, né Três tipos Daqui a pouco nós vamos pra lá O que você acha desse formato Onde eu fico fazendo esse rolezinho Como se eu estivesse passeando no evento mesmo, entendeu Aí eu vou olhando assim, ó Mostro o projetinho Quando eu acho o dono, eu tô com uma ideia A maioria aí, cerca de 99% das pessoas Falam, olha, cobertura de evento A gente quer ver assim Porque aquele formato de clipe É comum Porém, porém, não abandona Eu não vou abandonar, tá, gente Aquele formatão de clipe lá também Eu vou fazer, claro, pra dar uma resumida No evento, tal Aquilo ali não pode acabar não, né, cara Aquilo ali é É marca registrada também do canal É que aqui fica uma forma bem espontânea De apresentar os carros Aqui fica bem de boa, né Aí Beleza, pessoal? Tudo certo? Assim é a forma natural de apresentar Olha aí, ó E não para, ó E não para de chegar Aqui Aqui, ó Não vê? Isso aqui é difícil hoje em dia Aqui pra você encontrar Fiat de tipo Vem, rapaziada É a galera dos tipos? É, ela aqui é Tá certo, irmão É isso aí, ó Galera dos tipos Isso aqui hoje em dia Não se vê mais, não Ó, colocou do Fiat estilo, véi É, ó O parceiro colocou o teto do Fiat estilo Essa rapaziada não tem jeito não, viu Esses jovens não param Af, ali, ó Olha o sonho do Alê aqui, ó Olha aí Aqui, rapaz Olha Olha o sonho do Alê ali, ó Olha Rapaz Eu tenho que trabalhar muito, viu Mas Galera, vou falar uma parada aqui pra vocês Eu tava chutando dinheiro pra realizar meu sonho E comprar uma dessa, ó Eu ia comprar uma exatamente assim, ó Aí veio a ideia da garagem Aí eu falei Pô, vou fazer o seguinte Eu vou montar a minha garagem Vou continuar trabalhando muito Pra mim poder conquistar a mim um dia Então é isso que a gente fez Inauguração da garagem esse mês Que tá rolando agora o vídeo E, cara, tô feliz Porque eu vou desenvolver muito conteúdo Vou trabalhar bastante Pra mim poder chegar naquela ali E um dia fazer um vídeo pra vocês Falando assim, ó E aí, gente Vocês lembram? Quando eu comentei com vocês Que eu ia Comprar a minha Porsche um dia Pois é Esse dia chegou Eu vou falar bem assim pra vocês Fé em Deus Muito trampo E vamos ver Porque ele vai fazer uma graça agora, ó Fica olhando Vai fazer graça Olha lá Vai sentar o aço agora na Porsche aqui Fica olhando Vai torrar os pneus ou não vai? Hoje vai tomar, hein Toma Chama, meu filho Eu quero ver o mói, viu De Porsche, viu Olha, vamos lá Ele vai lançar logo Olha só Olha o que que ele fez, ó O Nelly Ó, só vai Só vai Olha só Olha o furduzo que o homem vai causar, ó Olha o celular na mão, ó Olha o celular na mão, ó Olha o celular na mão, velho 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 Parou o rolê, travou, ó A única certeza é que ele vai morrer Ah, mas ele vai morrer tudo, né? A onda aqui o Camaro, só Olha o carro na mão, velho, já Ó lá Deixa eu sair daqui, rapaz! Oh, pera aí! Deixa eu sair daqui, ó! Está bom, sim! Ahnô! Que é o que vai? Que é o que vai? Que é o que vai? Olha! Que é o que vai? Que é o que vai? Que... Uh! Boa! 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 Eu duvido que você vá lá e me segurando o cabu! Roda antiga! Roda antiga! Cabu no teto! Bora! Os caras querem ferrar comigo, velho! Ah, cê é da manga! Isso aí é fumaça de narguilha! Vou depender o meu bar! Olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí! A CIDADE NO BRASIL 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 TRAVAMOS MAIS UMA VEZ O MEGA SPACE ENFIM ESQUEÇA TUDO VIL E AÍ SÓ ALEGRIA NÉ NUNCA PARAM NÉ ESSES JOVENS NUNCA PARAM NUNCA PARAM NUNCA 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 RAPAIS A CENA TÁ BONITA VIL A CIDADE NO BRASIL CHICA DEMOIS BOM VER VOCÊS PRAZERÃO TAMO JUNTO VIL ATÉ DIA 27 E TAUDOS MEI ALTURA EU TÔLÁ ENTÃO TAMO JUNTO QUERO VER VOCÊ LÁ TAMO JUNTO VALEU PESSOAL RAPAIS EU TÔTÉ FORÇANDO A VOZ PORQUE TÔ PERDENDO NÉ PERDENDO A VOZ CÊ É LOUCO LOTOU GALERA LOTOU LOTOU A ESTRADINHA A ESTRADINHA QUE TOP RAPAISADO SE LIGA QUE É DIFÍCIL VER E A CENA E A CENA AQUI COISA MAIS LINDA TÁ DOIDA TÁ DOIDA EIN ISSO AQUI É PROS DIAS DE SOL MESMO É CENA É CENA DEMAIS MASS É CENA É TOURA Tchau, tchau. 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 Salve. Beleza, meu parça. Só alegria aí, gente. Valeu, só alegria. Aqui é receita de sucesso, né? Muito lindo. Top. E aí, gente? Só alegria por aí? De boa, de boa. Tô perdendo a voz, mas tá tudo bom. Gire a roda. Chama. Valeu. Ô, Jorge. Ô, Jorge. É baixo com força, viu? Um dos poucos com roda taluda aqui no rolê. É um dos poucos, hein? Da hora. Chique. Ai, que da hora, rapaziada. A gente não costuma ver, né? Ideia montada. Olha só que charme. Que da hora, velho. Gostei demais, ó. Tá chique, hein? Chique demais, parabéns, mano E meu parça, beleza? Como é que tá as coisas? Fotinha? Bora, agora Chique, valeu, irmão Obrigado, falou É a galera do rolê, ó Chama, fi Tamo junto, irmão Salve, meu parça Sua alegria, né? E aí, irmão? E aí? Rapaz Olha, olha esse aqui É o ideia, olha Ai, que louco, cara Vermelhinho também, que bonito Nossa, gostei, viu? Aquele lá tá com a mesma roda desse Sim, roda do Línea Olha o carro Opa, claro, meu parceiro Agora Tá aí, gostei demais, hein? Essa roda é sucesso Que é o que eu falei pra vocês No começo do vídeo Essa roda aqui é sucesso demais, cara A cena aqui, logo três Olha, Leca, se liga Ó Nos três carros, ó Que louco A cena Certinho o ângulo dos três Deu certinho Certinho, certinho Muito carro legal, galera Esse ponto aqui tá Esse ponto também aqui tá de sacanagem, viu, mano Olha Que louco Só de boa Só tá tranquilo De boa Vou abaixar mais Tamo junto, viu Obrigado por assistir o canal Assista o canal Bacana pra caramba Legal, bacana Obrigado, viu Obrigado mais uma vez Valeu Valeu, tamo junto Obrigado Aí, rapaziada Que da hora Da hora Boa 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 Tchau. 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 Mas... Tá bonita, hein? Salve. E aí, gente? Vem. Vamos lá Aí sim, hein, meu parceiro Isso aqui, rapaziada É seguidor nato 7.008, viu? Tamo junto Saúde e prosperidade pra vocês aí, viu? Tamo junto, irmão Aí que da hora É bacana poder encontrar seguidor assim Que acompanha muito tempo, olha lá, 7.008 Você é doido? E por falar em seguidor Que assiste há muito tempo Eu tô com um parceiro aqui que todas as vezes Que eu venho pra Minas, eu encontro com ele E das outras vezes que eu tava Com ele no rolê, ele tava de bora E agora o menino montou Na nave, meu parceiro Meu brother do céu Oh, chutou o balde agora Chega aí, não, vem cá, vem cá, vem cá Chutou o balde De Fusion, meu parceiro Olha, se liga Na nave Olha isso Lata cromada, meu brother Vem cá Explica pra mim Sempre foi sonho ter Fusion ou não? Mano, desde criança, Alê Desde criança a gente sempre Eu sempre sonhei Ter um Fusion branco com teto Branco com teto Aí trabalhando, trabalhando, trabalhando Aos pouquinhos A gente conseguiu Chegou Qual configuração ali? Roda? É, roda do Azira 20, tá de suspensão A de 10mm Com sensor de posição E marcha É rolê e roubar a cena Aquele trato, tá certo, meu brother Saúde, progresso Muito bom poder encontrar os parceiros das antigas Sempre evoluindo Isso é legal, cara Isso aí não tem preço, não Eu tenho certeza que eu tô torcendo pra essa caminhada toda Que você tem visto lá Que aqui acompanha Tamo junto De verdade De coração, viu? Saúde, espero você lá na garagem 7008, hein? Vai ser uma honra pra mim Tamo junto, irmão É nóis Tá aí, rapaziada Pô, mas é nave Só quem andou num desse Vai poder falar no comentário agora Quem já teve a sensação de dirigir Ou até mesmo de andar de passageiro É, o negócio é nave mesmo, rapaziada Não tem ideia, não É executivo total, né? É louco demais, tá doido Ainda mais quando é dos parceiros das antigas Assim, ó Ah, aí é bom demais, né? A gente tem que torcer, né, galera? Pelo próximo Você sabe que a melhor coisa do mundo É quando você vê um parceiro seu evoluindo E ficar feliz Você tem que ficar feliz Você não pode invejar, mano É por isso que as coisas dão certo no meu canal Porque eu fico feliz pela conquista dos outros Entendeu? E aí Deus abençoa você também E você entra pro time das conquistas Porque você não inveja Corre atrás do seu É papo de visão, rapaziada Essa é a questão aí, ó Se liga, domingão Solzão, ó E nós aqui, na luta Eu tava lendo um comentário Que eu subi um vídeo no canal Que ela falou assim É que o dinheiro é fácil Salve Que eu subi o vídeo do Celta agora, né? Aqui no evento Subi o vídeo O dinheiro é fácil e tudo Mas será que esse parceiro que comentou Ele tá disposto A pagar o processo? Esse processo aqui, ó De caminhada, de loucura Será que ele tá disposto a pagar? Nem sempre E aí E aí E aí E aí E aí E aí Temos ratão aqui presente também Ó, é sem dó, viu? Sem dó e sem massagem E aí, leque? É, mano Se liga Rapaziada, isso aqui é sonho, viu? Isso aqui é sonho do 7.800 Quando vocês viram uma Porsche 911 aí na rua Lembra que o influenciador que você segue aí tem sonho de ter uma E um dia eu vou ter ainda Não sei quando, mas vou ter Vamos aos pouquinhos, né, rapaziada? Que a gente chega lá, viu? Você é louco Nossa, é sonho demais Ó, Nélio Tem que ser 360 com ela, velho Olha a pijama aqui Chorou, né? Tá Chorou, né? É, fi É o mais Chama, fi Cadê a Leca? Eu vou falar pra Leca aí pro rolê Ali, ali, ali Eu vou falar pra ela Não, 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 não Deixa ele ligado pra tocar o violão Ô, Leca Você vai lá, tá? Ele vai chamar você, pô É, ele vai chamar você pra ir dar uma volta Ó a Daia agora Agora a Daia chora, mano Rapaz Isso aqui não é pneu queimado, não É fumaça de naquile Abriu o capô Oxi Olha o capô aberto, hein? Olha lá Oi Aí, rapaziada, ó Olha a diversão Olha a diversão Meu parceiro Fala, rapaziada Quantos anos você tem? Ô, o cara é de 15 Mas a idade é 24 Cara é de 15 O pessoal tava falando ali assim Ô, o menino tem 16 anos Olha o que ele faz com o carro Vai lá, manda Já proibiu? Já proibiu? Agora que eu ia mostrar o parceiro Acabou? Agora que eu ia mostrar Olha, meu parceiro Não, mas eu fiz umas imagens suas antes Vai não Ó, vamos armar na próxima Pelo jeito aí Ela vai armar mais essas paradas aí Então faz um negócio mais top Tamo junto Satisfação Valeu, mano Parabéns aí Valeu Ué, mais fez lá Vai na ilegalidade mesmo Mete marcha Ué, aquele cara já me deu 2,5 Acho que no próximo mesmo foi barro Ah, é? Ah, então não pode É Esse olá porque é o Nélio, hein Não, mano Não tem essa não Deixa eu falar Calma aí Você vai sim Dá um deitinho Calma É, meu parceiro Quem não chara Não, velho Tá liberado Meu mano Marcha, filho Onde eu tô aqui agora? Agora eu fiquei no meio agora Chama, filho Oi, você assistiu o show Foi bom, né? Hoje o bambu gemeu Daqui a pouco Foi Ó Foi De conversível Foi de tudo Esqueça Esqueça, viu? Ó lá Chama Estourou o pneu Já foi Os meninos Os meninos aqui Não tá com brincadeira não Viu, rapaziada? Não tem essa não Não tem limite não Acabou Acabou o limite, viu? Esqueça tudo Ó lá Lá vai no outro Aquele ali Não foi não Você falou pra ir Depois pra derreter tudo Ó, derreteu mesmo, viu? E derreteu Olha aqui Os meninos não tem dó não, mano É tudo sem limite Ó, o outro ali Ó, ó Já foi Sai de um carro e entra no outro Ó, ó Ó, ó Olha aí, cara Os caras não tem limite não, velho Tá bem vendo Tá bem que você não continuou Isso aqui é só borracha, ó Polimentozinho, né? O famoso Já era Aí fica zero de novo E pronto, pronto Mói Pô, eu acho que a rapaziada Eu acho que vão organizar Eles querem organizar um Mói aqui, mano Não é não? Ah, tinha que ter Tinha que ter Eu e Nélio A gente já andou já Tipo, o Brasil todo, mano Merece BH Que a nossa terra Falta Aí Tem que organizar o Mói, né? Pô, a gente quer você aqui, hein? Vamos estar junto Quero você aqui Tamo junto Satisfação total Vamos mexer o doce aí Vamos sim Vai dar bom Vai dar bom Já deu, né? Já deu Aí, ó É, rapaziada na nave E, ó O parceiro que ficou falando ali Que o menino tinha 16 anos Ele não tem 16 anos não, viu? Esse cara é fogo, hein, velho Olha como é que vem, mano Você é doido Olha Tá doido Tá doido É, eu acho que nós temos uma nova atração, né? Para Para os próximos expo baixos, ó É só lançar o Mói, né, Leca? Todo mundo gostou Ô, Dai Eu acho que nós temos Uma nova Umas novas atrações Para os próximos Eu acho que vai ter que ter uns Mói organizado aqui Uns quê? Mói Ah, Mói Mói Ah, tá, é Mói Mói Olha aí, ó Vai participar do Mói agora Chama Aí Aí Ô, meu parceiro Ô, meu parceiro Dá o documento do fúsel aqui Dá o documento do fúsel Deixa o documento do fúsel comigo Nossa, nossa Que coisa? Ó, isso cara é pro! Eu acho que ele tá no município Ok O que é que aquele dono está apontando ali com a cadeira? Olha lá, olha, olha. Olha lá, olha. Olha lá, olha. Nossa, mas moeu mesmo, olha. Olha. Nossa, velho. Moeu mesmo. Os caras querem ver a moeção, filho. Olha. 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 Virou sacola plástica do supermercado. Olha. 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 Olha só que louco Olha só que projetinho da hora Acho que é a roda do Renegade Olha como ficou legal Ficou chique Diferente isso aqui Chique meu brother E olha Vocês me cobram pra caramba no canal Filmar Siena E filmar Palio A chevezinha também tá um espetáculo Falou meu parceiro Até a próxima Olha E me cobram muito também Pra me gravar Palio E aqui hoje foi Um show De Fiat Foi um show de Fiat Tudo que é lado tem Fiat Que coisa mais linda É rapaziada Que evento top Entrou pra história Teve de tudo Teve moeção Teve carro baixo Teve caminhão Teve essa dupla Palio e Siena Junto com o Celtinha Do nosso seguidor ali Parceiro Tamo junto E é isso Muito carro legal Muito carro bem montado E por aqui vamos encerrando Mais um trabalho no Mega Space Agradecer todo mundo Tamo junto Obrigado Expo Baixos Pela confiança Por sempre levar o canal Sete e oito Junto com vocês Aí há mais de oito anos Tamo junto E misturado Viu Sete e oito filmes Um canal assim diferente Como o mundo Da diversidade automotiva Vamos que vamos Galera Até o próximo vídeo Valeu Aí ó Fala assim ó Até o próximo vídeo Valeu Até o próximo vídeo Valeu Água 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 Tecido Braide Só que Todo preto Olha aí Aqui dá pra ver melhor Pra que eu possa fazer A forração Ali de porta Olha que incrível Que vai ficar Galera Salve Salve Sete e oito Sejam bem vindos A mais um vídeo De miniaturas No canal Sete e oito Rapaziada Olhando assim Fala a verdade Se não parece Que a gente está aqui Naquelas miniaturas Olha o tamanho